Corro tanto pra chegar, então eu paro sem saber se deve entrar Quando parquei eu não pensei que um dia voltaria e voltei Tudo estava bem ela e eu, e tudo o que sonhei que louco foi Dizendo adeus e partindo para o mundo conquistar, nem eu sei pra quem Eu recorro do seu olhar, tão cansado de chorar, por quem partiu E num oceano derradeiro, quando a tarde ia morrendo, eu disse adeus Em outro céu eu procurei a mesma estrela que brilhou só para mim E muito longe não achei, essa luz que guiava o meu amor Querida onde eu volto, não sei de sofrer Perdoa-se um dia, tentei te esquecer Faz tanto tempo que nem sei o que restou do que levei no coração Por mil caminhos eu perdi, ouro de paz, não percebi que nada sou O tempo passa sem cessar e faz a vida transformar em besteira e solidão A primazora já passou, o dono veio me envolver, eu sei porquê Querida onde eu volto, não sei de sofrer Perdoa-se um dia, tentei te esquecer Mas se repito eu tenho abrindo uma janela e eu sorri Perdoa-se um dia, tentei te esquecer E vejo amor Eu não me tento num num horário, transatou-se a deslizar E só na escala E as luzes que eu pensei estão cheias de idade, só para mim E traz todos um dia, tentei te esquecer E traz dois dores, colisões, pelo amor Ei te encontrar, o seu tempo E me envelhe o corpo Por favor, esqueça Tradutor e solidão, seu amor é de encontrar o que perdoar